Falando de ocorrências, teve outro caso que chamou a atenção em Balneário Camboriú. Inclusive, acendeu o alerta para a segurança das crianças agora nas férias escolares, não é isso? Isso, um outro susto e mais uma mobilização para os bombeiros de Balneário Camboriú nessa semana. Imagina só, uma criança de 7 anos de idade foi vista correndo em um telhado de um prédio de 5 andares ali em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica. Muitas pessoas entraram em pânico, chamaram os bombeiros, mandaram até vídeo dessa criança circulando ali no telhado. Os bombeiros foram mobilizados, foram até o local. Essa ocorrência foi na segunda-feira, mas ela gerou muita repercussão ainda durante essa semana. Tem muitas pessoas compartilhando essas imagens, né, Marta? Até como você disse, com uma forma de alerta. E foi ali na Avenida Atlântica, na esquina com a rua 2.900, que aconteceu essa ocorrência. Os bombeiros foram chamados, chegaram ao local e tiveram bastante dificuldade, porque a criança, em um determinado momento, ela ficou em um ponto cego e os bombeiros não conseguiram mais acessar aí essa criança de 7 anos de idade. Foi preciso usar também a autoescada mecânica, né, pra poder chegar até esse telhado. E era um telhado bem frágil, então havia possibilidade da criança também cair a qualquer momento. Imagina a tensão pros banhistas, né, as pessoas que estavam passando ali na Avenida Atlântica. O bombeiro, ele conseguiu ir até a janela da sala do apartamento do zelador do prédio e lá teve acesso, então, à criança. Conseguiu ver a criança, encontrar ela, que estava já junto com o pai. Os bombeiros deram ali as devidas orientações pra evitar casos como esse, mas com certeza foi um susto grande pra quem viu essa cena, né? E também serve de alerta pros pais. Volto com vocês aí no estúdio.